E aí, telespertadores, tudo bem? Hoje estou aqui em mais um episódio de CS Online aqui com o Marcos Antônio, no Skype, fala aí. Beleza, pessoal? E ok, a gente vai jogar um pouco de partida Multiplay aqui na LAN, deixa eu entrar aqui na LAN. E vamos caçar agora um servidor. Qual servidor que você acha que vai entrar? Vou caçar aqui, pera aí. Tem um monte de servidor aqui, deixa eu ver. Tem algum servidor aqui que estão bloqueados para mim, que eu não sei porquê. Tem um aqui que é Everup83. Everup83? Certinho, eu estou vendo ele aqui. Vamos ver se vai dar para entrar. Tem 12, né? Conectando, vamos ver se não vai pegar. Ih, eu acho que não vai pegar, só está mostrando conectando aqui. Não, pegou. Aqui só mostra conectando. Não, pegou. Eu vou sair aqui também, pode? Eu vou tentar de novo. E conectou, está entrando. Agora entrou. Então está, entrou? Entrou, está conectando e... Beleza, acabei entrando aqui na sala e o que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser... Eu quero ser terrorista. Vamos lá. E beleza, eu sou... Eu sou terrorista. Não, eu sou da Zouat. Está certo. Eu sou terrorista. Ok, então eu vou matar você. Vou comprar um snipe. Ih, caramba. É, está certo. Comprou um snipe aqui. Que é a minha arma favorita. E ok. É, essa que você vai me matar. Ih, caramba. Eu tinha entrado aqui, mas... Beleza, eu estou fora do jogo porque eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tinha entrado, mas acabou saindo aqui. Eu acho que eu cliquei em algum lugar errado. E ok, o Zouat ganhou. Agora eu vou jogar. E beleza. Agora eu estou no jogo. Deixa eu ver aqui quem vai estar aqui para me matar. Qual é o nome de pessoas aqui no meu time? Ok, vamos ver se tem gente ali. Tem gente ali em cima. E tem uma pessoa ali em cima. Não vi. Ih, caramba. Essa pessoa me pegou. Beleza. Ela está de snipe. Estava em cima lá do predinho ali. De junto com as caixas que estavam lá em cima. E eu acabei morrendo. O pessoal voltei aqui, tive que parar o vídeo porque deu um probleminha no Skype. E beleza, vamos voltar a jogar. E tem um cara ali. Que é o cara de pau morrer. E nós vencemos a partida. Ok. Eu não sou do seu time. Nós já ganhamos quatro vezes. Quatro não, dez. Aliás. Nossa, que time me ganha é esse? Beleza, vamos ver se eu consigo pegar mais uns caras que estão lá em cima. Acho que está de snipe. Tem gente de snipe lá em cima. Tomar muito cuidado aqui porque aqui a gente está morrendo à toa. E olha o cara ali dentro. E caramba, está atirando em mim. Ih, eu não tinha visto. O cara estava atrás de mim. Eu morri. Esse tal de Mickey 100. Beleza, vou te caçar agora. Deixa eu ver onde você está. Você já morreu? Eu? É. Não. Deixa eu te par... Ih, beleza. Você está aí. Olha, olha. Te achei. Eu estou te vendo aí. Sai daqui. E vocês ganharam. Beleza. Nós perdemos. Agora vamos voltar de novo. E tem um cara ali. Ok. Acabei pegando o cara de primeira. Ele nasceu em um local muito ruim. Beleza. Mais outro cara ali. E vamos ver se a gente... E tem mais outro cara ali no fundo. Aquele cara já era. Vamos ver se tem mais gente ali. Não tem ninguém ali. Olha só um cara ali. E ok. Matei já sete pessoas. Se o time tem mais pessoas do que o meu, né? E morri. Ok. Morri. Não, eu não sei. Eu não sei onde ver aqui. Deixa eu ver quantas pessoas tem no meu time aqui. Aqui não mostra. Eu sou o único convívio do meu time. Eu matei umas três ou quatro pessoas, eu acho. Beleza. Deixa eu caçar você aqui. Cadê você? Beleza. Você já morreu. Eu sou muito novo nesse jogo. Oi. Ok. Vamos voltar de novo. E tomar muito cuidado aqui nessa saída de cá. Porque é onde a gente mais morre. Olha só. Tem um cara ali entrando ali. Vai ser o primeiro a morrer aquele cara. Ou o primeiro a matar, né? Um dos dois. E tem um cara ali em cima. Eu vi o cara lá. O cara tá lá em cima. Ok. Apareça. Apareça que eu quero te matar. Eu vou embora. Tem um cara ali em cima, mas eu acho que já morreu também. Ok. O cara já morreu. Entrou o nosso. E nós vencamos a partida de novo. Ok. Vamos voltar de novo. E caramba. Veio um cara aqui. Eu pensei que era inimigo. Ainda não. Vamos vir ali. Tem um cara ali dentro. Não. Não é só sombra. E olha só. O cara tá bem de frente ali em que eu matei. Ok. Morri também. Matei esse tal de Sérgio. Mas acabei morrendo. Não adiantou. Deixa eu ver essa piaça aqui. Se eu for vocês venceram. Perdemos dessa vez. Beleza. Toma muito cuidado aqui nessa saída. Que nessa saída aqui é muito perigosa. O pessoal fica de Snipe lá em cima. Acaba pegando a gente. Eu não quero pegar aquele pessoal que tá ali ali. Ih caramba. Jogaram uma granada de luz. Fiquei cego. Eu ia ter um cara ali. E era você? Não. Não era não. Não era você. Era outra pessoa. Eu matei o cara. Mas acabei morrendo também. E tem um cara de Snipe aqui matando geral. Eu vou ver se eu consigo te achar. Você já morreu? Eu tô vivo. Eu vou ver se eu consigo te achar. E beleza. Eu tô no seu vídeo aqui. Aí eu saí. Ok. Agora eu tô no seu vídeo. Cuidado. Tem cara ali em cima. Caramba, o pessoal não termina logo a partida. Eu quero jogar. E olha lá, o cara tá mirando você. Você já era. Você já era. Eu matou dois. Matou eu e outro. Eu falei que eu tava lá em cima e nós vim acendo a partida. Beleza. Vamos botar de novo. Seus Pereira. Dois. E eu não quero ir pra lá. Porque eu já fui pra lá duas vezes e acabei morrendo as duas que eu fui. Então eu vou ficar mais aqui no fundo. Aqui no fundo a gente sobrevive mais. E ok. O cara jogou uma granada de luz de novo. E ok. Vamos ver se vai aparecer alguém ali. E mais granada de luz. Caramba, o cara tá jogando granada aqui do outro lado. E eu vi alguém lá no fundo. Essa pessoa vai morrer. E já era. Beleza. Acabei matando uma pessoa aqui. Vamos ver se vai vir alguém aqui. E eu vi uma pessoa ali no cantinho ali. Ela tá vindo ali. Ela vai vir pra cá. E eu vou pegar essa pessoa. Apareça. E caramba, veio o cara em cima de mim. Cai, vai. Mata, 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 mata. E morri. O cara tava bem do meu lado aqui. E olha só. Vai matar um monte de gente ali. Ok. Acabou morrendo. Tem duas pessoas do meu time viva. Elas estão em cima do predinho. E beleza. Vencemos a partida. Você foi o último a morrer, hein. Bem bem. Bem mal, né. Eu falei bem, velho. Eu só não me dou conta de matar o povo. Nossa senhora. Ok. Vamos voltar de novo. Deixa eu ver. O pessoal vai vir naquele cantinho. Eu já tô no meu... Eu não tô no meu dia. Você lembra aquela vez que a gente tava jogando? Eu lembro. É por causa do lag. E caramba. Me deram um headshot aqui no face cam. Deixa eu ver aqui. Nossa. É. Você tá onde? Eu já morri. Não deu nem tempo. Tô vendo aqui o pessoal. O pessoal tá em cima do predinho. A maioria deles tá em cima do predinho. Tem um cara aqui no meio das caixas, mas já era também. Tô sobrando só uma pessoa. Agora é um... Não, na realidade... Na realidade, ela era o último. Ok. Vencemos a partida de novo. Agora vamos entrar lá de novo. Eu quero matar a gente. Até agora eu só matei aquelas pessoas. Matei muito pouco. Vou ficar aqui nessas caixas. Eu morri já. Deu nem tempo, hein? O cara que me matou, meu pai tinha problema ou foi? Ok. Até agora eu não vi ninguém aqui. E tem um monte de gente lá em cima. E eu vi umas pessoas lá em cima. E ok. Matei o cara que tava lá em cima. Tem mais uma pessoa ali, eu acho. E olha lá, o cara tá entrando, tá entrando. E beleza, matei duas pessoas já. Ok. Eu tô no meio de umas caixas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô no meio das caixas aqui. Tem quantas? Você tá andando? Não, eu tô parado. E tem uma pessoa lá no fundo. Aquela pessoa já era. Headshot. Ande pra trás. Ok, andei. Vem. Você me viu? Tô te vendo, tô te vendo. Você tá me vendo? Tô na sua tela. Ok. Então fica de olho. Veja como que eu sou profissional. Ok. O pessoal tá praticamente quase todos mortos. E o pessoal que sobrou tá lá na base. Só tem um. Onde esse pessoal tá? Ele tá dentro da base. Da segunda base. Ok. Eu vou entrar lá dentro. Vou ver se consigo pegar essa pessoa. Ele tá tirando a parede, velho. Ok. Eu vou entrar lá dentro, então. Ele tá subindo lá pra cima. Ele tá subindo lá pra cima? Você vai atrás dele? Eu vou. Tá lá em cima da segunda base. Vamos subir aqui. Eu vou pegar por trás aqui, hein. E ele sumiu. Não tá aqui mais, não. Cadê? Só tá eu vivo? Caramba. Não. Tem duas pessoas aqui. Quer dizer... E ó, vencendo a partida. Beleza. Sobrevivi dessa vez. Dessa vez eu fiquei viva até o fim. Não, ele morreu sozinho, cê viu? Deve ter dado dó. Aquele negócio que a pessoa morre assim depois de tirado. Eu não sei por que dá isso, mas não sei se é bug. Não é não, é que ele pulou do prédio. Ok, eu tô aqui no mesmo local de novo. E tem um cara lá no fundo e já era. Caramba, ele jogou uma granada de luz. Daqui eu fiquei cego. Tem um cara parado ali e sumiu. Acho que esse cara era eu. Tinha um cara parado ali e sumiu. Não, esse gay aqui, não sei o cara é quem me mata. Ok, vamos ver se vai aparecer a gente ali. Não apareceu ninguém até agora. Ih, caramba, eu morri. Tinha um cara do meu lado aqui e acabou me matando. Ok. Cê tá viva ainda? Não. Ih, pensamos a partida. Beleza. Dessa vez eu morri mais rápido. Bom, eu te perguntei muito ruim, meu ex-meu. Eu sou pior. Não matei ninguém. Tô gerado. Até agora eu matei 14 pessoas. Agora vamos ver se vai vir gente ali. Se vir gente ali, já era. E caramba, tem alguém matando pra caramba o nosso time aqui. E olha só, atiraram em mim. Você morreu? Não, não, não. Tô vivo ainda, mas alguém atirou em mim. Alguém errou o tiro, certo? E olha ali, tem um monte de gente ali. Caramba, tem... Acabei de ver um monte de gente ali. Pessoal... Tá naquelas caixas ali, só pode. E ali, apareceu, apareceu. Aparece. Sai daí. Sai. É eu. Ah, eu vou te pegar. Sai dessa caixa. Sai que eu te pego. Eu vou te pegar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ih, já era. Tá. Ih, caramba. Morri também. Vai. Ele tá aqui atrás da casa. Aham, eu vi. Eu vi, ele foi o primeiro a matar. Eu fiquei empolgado pra te pegar e ele acabou me pegando também. Esse, esse Gabriel aí, Gabriel Vila, atrás da caixa. Eu vou foqueiro. Cala a boca. Ih, caramba. Deixa eu ver quantas pessoas que faltam. Faltam duas pessoas só. Uma tá lá em cima e a outra tá lá embaixo. Beleza. Vamos ver quem vai ganhar. Esse cara... Ah, seu time ganha. Esse cara tem que sair daí. Ele vai morrer. Caramba, o cara não conseguiu ver ele, não. Eu acho que o meu time é aí, mas que nega é. Ah, já era. Não, beleza. Vencemos a partida. Ok. Que bosta. E ok, vamos voltar pra lá de novo. Vou ficar no meu mesmo local aqui, onde eu gosto de ficar. E tem um cara ali, que susto. E tem um cara ali em cima. Que cara já era. Beleza. Esse tal de Lucas Brau, pra esse nome dele. Vamos ver se vai aparecer mais gente aqui. E tem um cara ali. Aquele cara já era. E era você. De novo, velho. Eu te vi ali e você já era. Ah, segunda vez. E tem um outro cara ali no cantinho ali. Eu vi ele. Ele acho que me viu também. E olha lá, o cara tá ligando em mim. Já era. Beleza. Ok, já matei três pessoas aqui nesse local onde eu tava. Faltam quantas pessoas? Será que tem mais gente ali? Ok. Tem um. Em cima da. Ok, eu vi, eu vi, eu vi. E ele me viu. Eu tenho certeza que ele me viu. Tem mais um só. Pegar na segunda base e vim no pucano. Ok. E já morreu. Vencemos a partida de novo. Beleza. Eu fiquei vivo dessa vez. Vai. Ok, vamos lá. Vamos voltar de novo. Ok. Deixa eu ver se tem gente ali. Vou ficar no meu mesmo local. Gostei desse local aqui. E tem um cara lá em cima. Eu vi o cara lá em cima mirando em mim. Só que ele me matou primeiro. Beleza. Agora eu morri de primeiro. Não deu nem tempo. Deixa eu ter uma olhada aqui. Você tá viva ainda? Não, eu mudei pro seu time. Mas você já morreu. Ah não, então você tá morto aí. Beleza. Vamos ver quem vai ganhar essa partida. Tem gente aqui. Tem o pessoal da Zoate aqui. Tem um cara que desnate aqui em cima. em quem ele tá mirando. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ele não... É o lugar dele não. Ok. Terrorista ganhado. Perdemos. Beleza. Vamos voltar pra lá de novo. Tá cheio de gente aqui. Tô perdido aqui. Caramba. Tô todo mundo parado aqui. Deve ter dado uma travada. E ok. Agora eu preciso mirar. Ih, tem uma pessoa lá em cima. Ih, aquela pessoa já era. Beleza. Mais uma pessoa ali. Ih, beleza. Aquela pessoa já era. Aí eu vou morrer. Morri. Morri. Agora eu morri. Matei duas pessoas. Mas não deu nem tempo de eu poder voltar pra aquele lugarzinho que eu tava. Bom, só tiro no cara duas vezes e ele foi me matar. Deixa eu ver aqui. Tem... Tem mais terrorista do que da Zoate. Esse terrorista vai ganhar. Acho que tem quatro terroristas vivos. Beleza. Esse terrorista ganharam. Ah. Ok. Vamos voltar pra lá. Tomar muito cuidado desse local aqui. O pessoal tá matando mesmo. E tem um monte de gente ali em cima. Matei uma. Vou matar essa aqui. Beleza. Matei duas agora. Agora vamos botar pro outro canto ali. Vamos ver se tem gente ali. Tá todo mundo ausente que parece. Tá na minha frente. Vamos ver se vai vir alguém ali. Se aparecer alguém aqui na minha frente tá morto. Beleza. Não tem ninguém ali. E eu vi uma cabecinha ali. Cuidado. Pode ser você, hein. Eu matei um time. Mas eu sou do seu time. Ah. Se der do meu time. Ah, beleza. Esqueci o seu da Zoate. Ok. Tem um cara ali em cima. Caramba. Eu queria ir mirar no cara mas eu cliquei errado aqui e acabou atrapalhando aqui a mira. Mas beleza. Acabei morrendo. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Que beleza. Vencendo a partida. Tá 9 a 3. Vou jogar mais essa partida e eu vou terminando aqui. Vamos jogar mais essa. Vamos lá. Vamos lá. Corre. 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 Corre que dessa vez eu vou avançar. Ih. Caramba. Tem um cara que subiu rápido ali a escada. E ok. Dei um headshot em um. Vamos caçar mais gente aqui. Ih. Caramba. Morri. Que coisa. Beleza. Falta quantas pessoas aqui. Tem muita pessoa ainda para morrer. Esse pessoal acha você e eu estou na sua visão aqui. E beleza. Zoate ganhou. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Quem gostou curta. adiciona os favoritos. Se vocês quiserem inscreva-se na nossa página. Vou também deixar o link da página do meu amigo aí. Você pode estar também se inscrevendo na página dele. E até a próxima de CS Online. Tchau. Tchau. Tchau.